Oi pessoal! Eu sou o Flávio Safi e hoje eu vou mostrar três funcionalidades reais e usuais para você aplicar na sua pulseira do paracord. Aqui ó, uma pulseira do paracord normal, você vai poder aplicar. Geralmente, quem compra ou faz esse tipo de pulseira é com o objetivo de tirar de situações de emergência. Por exemplo, tirar para amarrar um galho, não sei o que, porque isso só vai acontecer se você tiver perdido numa selva ou qualquer coisa do tipo, coisa de sobrevivência mesmo. No seu dia a dia na cidade, você não vai querer desmanchar a sua pulseira que está lá toda bem feitinha para amarrar uma caixa ou qualquer outra coisa superficial. Não vai, não vai acontecer. Então, nesse vídeo eu vou mostrar três funcionalidades que você vai poder aplicar com a sua pulseira e não vai precisar desmanchar nem nada, não vai continuar do mesmo jeito. Desde já, deixe o like, compartilhe e inscreva-se se não for inscrito, porque aqui no canal do Flávio Safi você sempre aprende alguma coisa nova, sempre. Tem muita coisa boa vindo por aí. Show? Vamos embora para o vídeo? Vamos lá! Funcionalidade 1. Você vai utilizar para segurar uma lanterna quando estiver fazendo algum trabalho manual. Olha só. Aqui, está fazendo alguma coisa aqui e sua lanterna está segurando, está vendo? Está iluminando o que você está fazendo no seu trabalho sem precisar usar as mãos para segurar a lanterna. Basicamente, você vai prender a parte do clipe na pulseira e ela vai ficar assim. Pode ser qualquer lanterna, desde que tenha o clipe para prender. Muito simples. Ideia número 1. Vamos para a segunda agora. Para essa segunda ideia, você vai tirar a pulseira do braço. Olha, não está mais no braço. E vai encaixar onde? No cinto. Olha só. Está aqui. Encaixada no cinto lado e dentro do cinto, com o clipe normal da lanterna. E ela está presa do mesmo jeito que estava presa no braço. Vamos supor que você precise caminhar à noite e esteja com suas mãos ocupadas ou não queira segurar a lanterna. Ligou aqui, olha. Vai iluminar o chão. Sem você precisar segurar. Ou se você quiser fazer alguma coisa aqui, por exemplo, está ajeitando o pneu do seu carro. Está aqui o pneu, você está manuseando aqui a chave de roda, enquanto sua lanterna está clareando. Essa é a funcionalidade 2 para a sua pulseira de paracordem. Lembrando, terminou aqui, você desencaixa a lanterna, bota a pulseira no braço, está nova de novo. Vamos para a terceira funcionalidade agora. A terceira também vai precisar tirar a pulseira do pulso. Não está mais no seu braço. Você também vai encaixar no cinto e ela vai servir como porta-garrafa de emergência. Essa é uma emergência mesmo. Olha só, você compra uma garrafa no meio da rua, por exemplo, estou com cedo e não trouxe minha garrafa. Usual, não trouxe. Comprei uma garrafa, bebi só metade da água, para não ficar andando com ela na mão. Ah, não sei o que, não sei o que, incomoda. Você ficar segurando uma garrafa no meio da rua incomoda. Você vai pegar a sua pulseira, encaixar no seu cinto, do mesmo jeito. Deixar a parte do clipe para fora. E aí vai encaixar a sua garrafa e prender aqui. Pronto. Você está pronto para andar com as mãos livres. Não vai cair. Não vai cair de jeito nenhum. E quando for beber, é muito fácil. Você tira aqui o clipe. Bebeu. Terminou. Fechou aqui. Pronto. É uma alternativa para levar uma garrafa d'água. Então, meus filhos, quando você tiver sua pulseira de paracorda, ela não vai servir apenas para deixar com aquele visual de sobrevivencialista. Também é massa. Muito legal mesmo. Não é à toa que eu fiz com todos os meus relógios. Porque é confortável e é legal o visual. Mas também interessa as outras três funcionalidades. Fechou? Já deixa o like aí se não deixou do começo. Inscreva-se. Compartilhe com seus amigos. E vamos nessa. Daqui a pouco tem mais vídeo. Uhul! Tchau! Tchau!